Ah, você sabia que é possível adicionar outras pessoas para ter acesso ao teu canal? Ou seja, para que possa editar, para que possa responder comentários como se fosse o seu canal do YouTube? Tanto você pode adicionar outro e-mail seu, que é o recomendado, eu sempre recomendo isso, ou você pode adicionar uma outra pessoa que você oriente para que possa estar te ajudando, possa estar te acompanhando aí no crescimento do canal. Eu sou o Djalma Roma, esse aqui é o Alavanca Tutoriais, e eu sempre estou trazendo as melhores dicas para você. Vamos para o passo a passo, que eu sei que é isso que te interessa. Para fazer essa configuração, a gente vai aqui em Configurações no YouTube Studio, tá? Enquanto isso, caso você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. E depois, se você gostar do conteúdo, você deixa o like aqui no vídeo, e também ativa o sininho, porque aí você vai sempre ser notificado com os próximos vídeos. Aqui em Permissões, nós vamos clicar aqui em Permissões, já apareceu aqui essa tela, Permissões, né? Deixa eu aqui em Permissões. Nós vamos convidar uma pessoa, um canal, eu vou mandar para mim mesmo aqui. Vou autorizar uma pessoa a ter acesso aqui às informações, a responder. Vou colocar aqui um e-mail, você vai colocar um e-mail de uma pessoa até um e-mail seu. Você pode testar com um e-mail seu. Vou colocar aqui um e-mail meu, um outro e-mail. E aqui embaixo eu tenho como selecionar o tipo de acesso que eu estou dando para essa pessoa, como administrador, que ela pode ver tudo, editar permissões, iniciar eventos ao vivo. Ela pode enviar vídeo, pode editar um vídeo, pode excluir um conteúdo, inclusive. E tem o editor, tá? Tem o editor principal que pode fazer muito parecido com o administrador e tem o editor limitado, tá? Tem aquele que só pode editar a legenda e tem aquele que só pode ser espectador, não tem permissão para excluir nada, certo? E tem o espectador limitado que tem as mesmas permissões que a função leitor, mas não pode ver dados de receita. É importante lembrar que a maioria desses aqui, administrador, editor, o editor de legendas também, ele consegue ver as estatísticas do canal. Eu vou colocar aqui o Djalma Roma como administrador, porque ele pode fazer tudo. Inclusive, deixa eu ver se o administrador consegue excluir o canal, mas não vai excluir, é claro. Mas ele pode moderar o chat, ele pode criar vídeo, pode fazer transmissão ao vivo, gerenciar permissões, editar os detalhes do canal, pode fazer tudo praticamente. A única coisa que ele não pode, deixa eu lembrar, é excluir o canal. Quem pode excluir o canal é só quem está com a função de proprietário. Vou clicar aqui em concluído. Observe que já aparece aqui embaixo, tá? Vou clicar com a função, eu ainda posso mudar aqui caso eu queira, mas é claro que vou deixar aqui administrador. E eu clico aqui em salvar, certo? Já estou com o meu e-mail lá em cima, agora tem aqui essa mensagem, viu? Para continuar a sessão, faça uma verificação rápida, isso é normal. Uma verificação de segurança, eu clico em continuar, para que realmente confirme que eu que estou fazendo isso. Aí vai pedir geralmente a senha. Em alguns casos, pede para você fazer aquela configuração no celular, né? Fazer aquela, dizer que é você, aparece aquele númerozinho. Sempre vai aparecer alguma coisa para você fazer. Aqui já apareceu, aqui o Bluetooth será temporariamente ativado. Eu não vou usar o Bluetooth para fazer essa verificação, porque me atrasa muito, demora muito quando eu peço pelo Bluetooth. Eu vou escolher outra opção aqui, que é o toque em sim, apesar que o Bluetooth apareceu aqui. Apareceu, na hora que eu preciso que apareça, ele não aparece. Ele não aparece. Mas aqui eu vou clicar, cá no meu celular, nessa mesma numeração que está aparecendo aí. Já dei aqui como sim, que sou eu. Clico na numeração para que ele libera aí a próxima tela, certo? Nessa próxima tela, eu vou fazer o procedimento da continuidade. É enviado para o meu e-mail, certo? É enviado lá para o meu e-mail. Vou abrir aqui o meu e-mail. Um convite, está vendo aqui? Olha aqui o e-mail YouTube. Convite para acessar a alavanca tutoriais AdSense. Aí apareceu aqui o e-mail. E agora eu clico em aceitar o convite. Adicionar lá somente não funciona. Tenho que clicar aqui para que eu possa acessar esse convite, para que eu possa realmente confirmar que eu estou aceitando esse convite. Então, se você adicionar alguém, você oriente a pessoa para fazer isso. Pronto. Eu já loguei, inclusive, aqui na minha conta do YouTube Studio. Automaticamente foi para lá. E eu não estou logado aqui com a conta de proprietário. Eu estou aqui. Aqui até aparece. É só tudo pronto. Canal, alavanca, tutoriais AdSense e sua função administrador. Você tem permissão para adicionar e remover outros usuários, além de fazer edições. Mas não pode excluir o canal. Como o acesso está vinculado ao e-mail e tal, alternaremos sua conta ativa. Ok? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E quando eu verifico aqui, você vai ver que eu vou clicar aqui em conta. Eu estou aqui. Aqui tem a opção de criar. Está vendo que eu posso criar qualquer conteúdo. Posso mandar criar uma postagem da comunidade. Pode fazer o vivo. Então, fica parecendo que eu estou logado aqui com a minha conta de proprietário. A conta principal. Mas, na verdade, eu estou logado aqui com a conta. Deixa eu clicar aqui para ver se aparece aqui uma. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para você. Está vendo aqui, Djalma Roma? Djalma Roma, eu estou, Djalma Roma, com autorização para quatro contas. Inclusive, aqui o alavanca que eu acabei de adicionar. Agora, além da conta principal lá, Djalma Roma. Se você olhar cá em cima, aqui aparece Djalma Roma, alavanca aqui em cima. E aparece alavanca aqui embaixo. Aqui em cima está como proprietário, que é o e-mail principal. E cá está como administrador. Tá bom? Gente, eu espero que essa orientação tenha sido útil para você. E qualquer dúvida, deixe nos comentários para a gente ir conversando e aprendendo sempre uns com os outros. Um abraço e até o próximo vídeo.